Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito do Adrenochrome. A pronúncia correta seria essa, mas eu vou falar Adrenochrome a partir de agora e vai ser assim mesmo. Adrenochrome é supostamente uma droga que a elite mundial usa para se rejuvenescer e também para entrar num certo estado eufórico, satânico. Isso é feito extraindo essa droga de crianças que estão em pânico durante rituais satânicos. Então você vai matar a criança e você retira a droga enquanto ela está em pânico porque isso vem de adrenalina e só assim a coisa funciona. O texto aqui vai ficar em conta de uma página chamada Falando a Verdade, Sistema Religioso, Político e Financeiro, que acho que o nome não faz muito jus, mas vamos ler brevemente aqui do que se trata. É bem grande, eu vou pular as partes que a gente vai abordar depois. Então diz aqui que a melanina na glândula pineal é potente em produzir essa droga chamada Adrenochrome ou Adrenochrome e ainda mais presente em crianças pequenas. Essa é uma guerra silenciosa sob a forma de genocídio através de rituais satânicos por serias lunates, entre outras. Os ingredientes derivados desses hormônios são captados através da pessoa viva. Essas regressões corporais são roubadas em forma de tortura, violência, assassinatos, inclusive bebês, filhos abortados, etc. Também são utilizados hormônios que alteram as adrenalinas hipotálamas pitutiárias da glândula pineal. Tudo isso para estimular os hormônios cerebrais do usuário em um ritual de morte, sacrifício e sexo. Diz aqui que a droga é obtida sacrificando uma pessoa aterrorizada, talvez mergulhando um punhal neles, pegando uma agulha hipodérmica e extraindo o Adrenochrome da base do pescoço da glândula pineal. Uma pessoa sacrificada produziu cerca de 10cc. Eu deduzi que 10cc seriam 10cm³, 10ml. Então a droga não é apenas muito secreta no mercado negro, mas muito cara. A gente, sujos da lei de outros, tem trabalhado para manter a existência do Adrenochrome em segredo. É uma droga secreta, popular entre os chefes de elite, etc. Diz aqui que o Kino Reeves disse que ele foi convidado para uma mansão no qual tinham bebês mortos na geladeira. Depois aqui diz que o Hunter Thompson, no livro dele, escreveu a respeito dessa droga. A gente vai falar disso depois. Diz aqui que um grande número de pessoas desaparece. Então que, portanto, isso seria evidência de que essas pessoas estão sendo usadas para a produção de Adrenochrome. E aqui prossegue com mais algumas informações. Vamos ver então do que isso se trata e do que isso não se trata. Esse vídeo, como eu disse, é sobre Adrenochrome e as consequências do seu uso. O olho roxo, etc. Tá até aqui no... Cadê o sumário? Tá até aqui no sumário tudo que a gente vai abordar com alguns spoilers da história. Esse vídeo não é sobre anéis de pedofilia em pessoas influentes. Isso fica pra depois. Rituais satânicos secretos com sacrifício de inocente. Dominação por uma elite iluminati. Canon, Deep State e qualquer outra variação disso. Não vai ser abordada nesse vídeo porque é um tema muito extenso. Tudo isso ainda vai ser abordado no futuro, mas não nesse vídeo. Claro, tirando aqui os rituais para a extração de Adrenochrome, é claro que a gente vai lidar com isso. Então vamos começar vendo como que esse negócio surge na ficção. A primeira menção do Adrenochrome na literatura de ficção, você vai ver que na literatura científica, a gente vai falar disso depois, ele era mencionado bem antes, mas na ficção vem do livro Laranja Mecânica, que rendeu um filme. Nesse trecho aqui, ele menciona algumas drogas que fazem parte de um coquetel que possui leite. O leite é bem importante para quem assistiu o filme e deve saber do que eu estou falando. Esse coquetel tem anfetamina, que é dado pelo nome Velocet, Sintemesc, que é a mescalina, e também Drencron. Drencron, as pessoas deduziram que seria o adenocrono. É só dada essa informação, isso em 1962. Aí a gente tem um livro em 71, chamado Fear and Loathing in Las Vegas. Nesse filme aqui, nesse livro, perdão, que também depois virou um filme, a gente tem todas, quase todas as características da conspiração que a gente tem hoje. Nesse livro aqui, a gente tem uma droga psicotiva chamada Drenocrome. Essa droga é dita ser extraída das glândulas adrenais no ser humano vivo. A gente vai ver depois que a glândula adrenal, perdão, está um pouquinho longe do pescoço, conforme disse aqui, mas a gente vai falar disso no futuro. É dito que isso tem que ser feito de um cadáver, perdão, de uma pessoa viva, porque fazer isso de um cadáver não dá o mesmo efeito, e que o produtor dessa droga é acusado por abuso infantil. Então aqui meio que todas as coisas se ligam nessa conspiração que a gente tem hoje. Aí a gente tem um filme de mesmo nome, de 98, no qual também é retratado aqui o uso dessa droga, como você pode ver nesta cena aqui. Eu não vou mostrar a cena por questão de copyright. Tem também um álbum de 1989 chamado Apetite por Adenocrome. Aqui dá pra ver que ele está segurando, que parece ser uma glândula humana, alguma coisa assim. Então já dá pra ver que essa noção existia. Esse álbum é de 89 e a gente tem... Isso aqui está fora do lugar. Agora eu entendi porque que essa imagem aqui sumiu quando eu passei pelo outro capítulo, porque ela ficou aqui. Mas enfim, depois a gente fala disso. E a outra menção que eu encontrei foi num livro que é uma espécie de distopia, uma espécie de crítica política, no qual é dito que a população é mantida sob controle com práticas de yoga e com uma bebida que é composta de Adenocrome, LSD e DMT. Essas foram as ocorrências na ficção. Tem gente que diz que essas ocorrências aqui são indícios de que as pessoas que escreveram isso sabiam que a coisa estava acontecendo. A gente também vai falar disso no futuro. Por que as pessoas escreveram isso aqui? Mas vamos agora ver as ocorrências na conspiração. Pessoas que alegaram que isso era real. Porque até aqui não. Até aqui as pessoas simplesmente colocaram esse elemento na história. Do mesmo jeito que os caminhantes brancos na Game of Thrones, por exemplo, eles não são reais. Mesma coisa aqui. Agora, nesse caso aqui, a gente tem alegações de que essa prática é real. A mais antiga que eu encontrei veio de um livro chamado The Biggest Secrets. The Book That Will Change the World. Esse livro você pode encontrar aqui na Amazon. Dá pra ser comprado. Ele é escrito por um cara chamado David Icke. A gente vai falar do David Icke daqui a pouco. E ele sugere, então, que como uma espécie de sacrifício no mundo antigo, especialmente de crianças, os reptilianos demandavam esses rituais. Ele tem certeza que isso é verdade e vai ser extremamente relevante. No momento da morte, uma forma de adrenalina surge pelo corpo e acumula na base do cérebro. Aparentemente mais potente em criança. Isso é o que os reptilianos e os seus híbridos querem. Eles, de certa forma, se alimentam de carne e sangue humano. Essa é a primeira ocorrência. Aqui no livro dele, ele dá essa sugestão e ele também mistura outras coisas. Reptilianos, Anunnaki. Se você ver os trabalhos mais recentes dele, basta você ver aqui a bibliografia dele na Wikipedia, você vai ver que, por exemplo, ele diz que o universo é feito de energia vibracional, que ele acha que a Terra é manipulada da Lua e a Lua é uma espaçonave interdimensional de controle reptiliano. Estão as palavras dele. Que 5G causa coronavírus, entre umas outras coisas. É claro que o fato dele ter falado essas coisas estranhas não torna tudo mais que ele fala mentira. Se fosse assim, eu pegava todas as listas de gols que o Borgia perdeu, mandava pra ele, pagava pra ele publicar e o problema estava resolvido. Não é assim. Mas isso dá pra gente ter uma ideia de quem foi a pessoa que começou a trazer essa conspiração. Conspiração não tá errada porque ele falou um monte de besteira. Conspiração tá errada por outras razões que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Tem também um vídeo de 2008 no YouTube, por alguma razão o Vivaldi não exibe o ano aqui, mas é de 2008, abre o navegador pra ver depois, que fala a respeito do Al Gore ser viciado em sangue ou em adenocrome. E tem uma breve conspiração aqui. Ele inclusive menciona que isso vem do livro do Thompson. Thompson é o livro sobre Las Vegas, que basicamente começa com esse rolê. A gente também tem um blog de 2007, no qual é mencionado aqui que tem um anel de pedofilia ligado ao adenocrome. Mas ele não dá mais informações. Eles têm aqui umas imagens e textos em outros idiomas. Menciona aqui que o adenocrome se tornou popular pelo filme a respeito do livro. Diz que tem a ver com MK Ultra. MK Ultra a gente até já fez vídeo, quem quiser dar uma olhada depois. Basicamente isso. Não tem muita informação. Agora o que parece ter revivido esse rolê mesmo foi um filme de 2018 chamado Adenocrome, a droga secreta, a super droga secreta da elite, intitulado Documentário e tem 10 minutos. Aqui ele dá argumentos, a gente vai analisar os argumentos. Aqui ele mostra uma entrevista com o David Icke e mostra também entrevistas com outras pessoas. Aqui a gente também vai analisar os argumentos dela no futuro, inclusive alguns testemunhos. Mas agora que a gente sabe do que se trata, a gente sabe como começou, vamos dar uma olhada se existe alguma base nisso aí. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que exatamente é adenocrome, onde eu encontro adenocrome e como eu produzo adenocrome? Seja no corpo, seja artificial. Será que dá para produzir de uma forma artificial? Em primeiro lugar, o adenocrome é uma substância química real. É um composto orgânico, a fórmula dele é C9H9NO3, 9 carbonos, 9 hidrogênios, 1 nitrogênio, 3 oxigênios. Você pode ver aqui o detalhe dele no PubChain, aqui tem as informações a respeito da molécula. Aqui também você tem uma entrada em uma database de produtos feitos pelo corpo humano. Quem quiser pode checar aqui depois todas as informações e a gente conhece muito bem. Essa aqui é a composição química do adenocrome. Lembrando, cada vértice aqui tem um carbono, aqui são as ligações e assim por diante. Enfim, o adenocrome foi descrito pela primeira vez num artigo de 1937. Você pode encontrar esse artigo aqui, adrenalina e adenocrome. Não tem registro de pessoas descrevendo isso aqui depois. Então ele descreve como o adenocrome pode ser obtido em vitro a partir da oxidação da adrenalina. Ele descreve que é uma substância com coloração vermelha, ela é bastante instável e que até mesmo nas condições ótimas, ela se decompõe entre 4 e 5 horas, se decompõe até menos dependendo do ambiente que você coloque. Lembrando, eu não vou ler todo o paper, traduzir, parte a parte, a quem quiser, os links estão todos aqui, inclusive para você acessar direto, nem precisa de Sci-Hub, nada. Acesse o link, está tudo ali para você verificar tudo o que eu falo aqui. Agora, ele conseguiu isolar o adenocrome, estudar, etc. E a questão é, a gente pode produzir adenocrome em laboratórios, não precisa sacrificar uma criança, nem sacrificar um animal para poder obter adenocrome. Como que você faz isso? Eu tinha dito que o adenocrome é produto da oxidação da adrenalina. Então, horas, você precisa oxidar a adrenalina. Logo, para a gente começar a fazer isso aqui, a gente vai precisar de adrenalina. A adrenalina foi isolada, descoberta no final do século XIX, 1800 e bem no finalzinho, mas em 1901, o cientista foi capaz de isolar a adrenalina, extraindo ela de glândulas adrenais das ovelhas. Glândula adrenal fica perto do rim, não perto aqui do cérebro, perto do pescoço, nada a ver. Outros cientistas começaram a trabalhar para companhias farmacêuticas, inclusive, e eles desenvolveram métodos que eram mais baratos e mais eficientes para se obter adrenalina através do quê? Da sintetização em laboratório. Então, você não precisa de uma ovelha ali, ou de qualquer outro animal, para extrair adrenalina. Você pode fazer isso em laboratório. Tem, inclusive, aqui, patentes que foram registradas lá em 1903, duas para produzir intermediários da produção, produtos anteriores, e uma para, a partir desses intermediários, produzir a adrenalina. Isso não precisa ter um animal ali para você ser capaz de extrair. Tanto é que, hoje em dia, a adrenalina é usada para muitas condições. Por exemplo, a gente tem aqui adrenalina sendo usada para anafilaxia. Aqui, a gente tem para parada cardíaca. Aqui, a gente tem para asma. Aqui, a gente tem na oftalmologia. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, para glaucoma ou para reduzir a pressão dentro do olho. Isso vai dar um assunto mais para frente lá. Aqui, a gente tem um detalhe para você lidar com sangramento. Inclusive, trabalhando aqui com a adrenalina. Dá um Ctrl F, a adrenalina está aqui. Tem as informações para você trabalhar como você deve trabalhar com adrenalina. E, claro, considerando que a gente tem formas de produzir adrenalina, que também é chamado de epinefrina, exatamente a mesma coisa. Eu vou usar esses termos durante o vídeo. Eles são intercaláveis. Você pode comprar adrenalina. Está aqui. Você pode simplesmente comprar tanto os autoinjetores quanto as ampolas de epinefrina. Hoje em dia, elas são produzidas com custo variando entre 10 e 95 centavos de dólar por frasco. Aqui tem dois lugares nos quais você pode comprar. Beleza? A gente tem aqui a adrenalina. O que eu faço com a adrenalina para obter adenocrome? A gente precisa oxidar a adrenalina para se tornar adenocrome. O que a gente usa para fazer essa oxidação? Tem várias possibilidades. Nesse artigo aqui, que também você pode acessar, foi feito com óxido de prata, a G2O, ou com metanol. Ambas esses produtos podem ser adquiridos na internet. Você pode comprar isso aqui de forma legal. São caros, realmente. Metanol, nem tanto. Mas o óxido de prata, sim. Você pode adquirir isso. Tem aqui os preços. Metanol. Então, você obtém adrenalina, que você consegue comprar. Ou você pode sintetizar em laboratório. E usando esses dois produtos, metanol e óxido de prata, que, claro, são produtos de laboratório, você produz o adenocrome. Isso é tão verdade que a gente tem aqui duas patentes até que descrevem a produção de adenocrome. Está aqui. Um processo descrito para preparar adenocrome, trabalhando com a oxidação da adrenalina. Mesma coisa aqui. Aqui começa meio no lugar errado, mas a gente também tem detalhes a respeito de um processo para produção de adenocrome. Basicamente isso. Então, dá para fazer adenocrome tranquilamente. Dá para fazer isso de uma forma ética. E essa forma em que você faz adenocrome em laboratório, conforme as patentes aí revelam, envolvendo a oxidação da adrenalina, é possível. Ela é pública. Não é nenhum segredo como você faz. Ela é mais barata, claro, ela é mais ética e ela é muito mais segura do que essa dita forma conspiratória. É igual o experimento Simpsons. Você faz um experimento para deixar os caras parecendo um Simpsons ou você usa efeitos especiais. É muito mais fácil a segunda opção. Aqui é a mesma coisa. Produzir adenocrome em laboratório dá o mesmo resultado. Aí vem a pergunta, mas o sintético é igual ao natural? Nesse caso, sim. Se você está falando, por exemplo, de uma pérola, aí talvez o seu argumento faça sentido. Porque você pode dizer, a pérola que vem de uma ostra não é tão bonita quanto uma pérola feita artificialmente. Beleza, são coisas diferentes. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui é molécula orgânica. Tem algumas exceções de moléculas orgânicas que são produzidas de uma forma, com uma composição diferente. Portanto, são coisas diferentes, tanto no natural quanto no sintético. Mas nesse caso aqui, isso não se aplica. O adenocrome que é produzido no corpo, a gente vai falar disso daqui a pouco, é o mesmo adenocrome que é produzido através da reação química. Por quê? Os átomos são os mesmos, os ângulos entre os átomos são os mesmos, toda a organização é a mesma, efetivamente trata-se da mesma molécula. A gente não tem diferença entre elas. Beleza. Agora vamos falar a respeito de onde a adrenalina é produzida e armazenada, e como que ela funciona. A adrenalina é produzida não no pescoço, não perto do cérebro, mas sim nas glândulas adrenais. Elas ficam perto do rim, como você pode perceber aqui. O rim fica aqui para baixo, um pouco longe do pescoço. Ela é armazenada na medula adrenal, que fica dentro das próprias glândulas, que, como eu já disse, ficam aí próximas ao rim. Quando a gente está em uma situação de perigo, o cérebro vai emitir impulsos que vão permitir que você libere adrenalina no sangue. Lá, a adrenalina vai funcionar dilatando as passagens de ar, e isso vai possibilitar que os músculos recebam oxigênio suficiente para você dar aquela resposta chamada flight or fight, que é basicamente fuja ou lute, ou seja, tem um urso na sua frente. Você vai dar porrada no urso e você vai fugir. Basicamente isso. Então você vai dar oxigênio suficiente para os músculos fazerem isso, e também você vai direcionar os órgãos que estão envolvidos nesse processo. Por exemplo, o coração e o pulmão. Você tem que ter ar suficiente para poder fazer esse tipo de rolê. Agora, o que acontece? Tem um urso, beleza, eu saí correndo, ou eu lutei contra o urso, venci. A adrenalina está lá ainda. O que acontece com a adrenalina? Ela pode sofrer diversos processos. Esse artigo aqui detalha quais são esses processos. Aqui a gente tem a excreção na urina, então ela é excretada na urina sem sofrer modificações. A gente tem o armazenamento em células que retém a adrenalina, a gente vai falar delas daqui a pouco. A gente tem a... Aqui está a desanimação, mas o correto. É desaminação. Está errado aqui. A gente tem a esterificação e a gente tem a formação das quinonas. Nesse último caso aqui, a gente ocorre a formação do anendocrome. Isso significa, então, que o adenocrome não é armazenado na glândula adrenal. Então, em primeiro lugar, não adianta nada você enfiar a seringa no pescoço. A glândula adrenal está bem longe dali. E na glândula adrenal você vai conseguir adrenalina. Você não vai conseguir o adenocrome. Tem este livro aqui que descreve que o adenocrome poderia ser armazenado nas células que não se dividem e absorvem adrenalina. Então, nesse caso aqui, os glóbulos vermelhos fazem parte do sangue e o tecido do miocárdio. Está aqui a descrição. Quem quiser, dá uma olhada depois. Ou seja, não adianta você retirar da glândula adrenal, conforme é dito lá no nível de 70, e nem da glândula pineal aqui em cima, conforme é dito aqui nessa página do Facebook e na conspiração que a gente tem atualmente. Agora, tem mais um detalhe também. O adenocrome não é uma exclusividade dos seres humanos. É produzido nos demais animais que possuem adrenalina. Gato, coelho, cachorro, vaca. Tem um estudo aqui que fala a respeito disso. Então, além da possibilidade de sintetizar em laboratório, que é de longe, como vocês vão ver aqui agora, a forma mais viável de se obter adenocrome, a gente também poderia encontrar nesses animais e seria exatamente a mesma coisa. Agora, in vitro, a gente conseguiu demonstrar que a adrenalina é oxidada em adenocrome na presença do peróxido de hidrogênio e catalisada pela ferritina. Ambos esses elementos estão presentes no sangue. Você pode dar uma olhada ali. Agora, observar o adenocrome em vivo é uma coisa mais complicada. A gente tem controvérsia a respeito de se isso foi possível ou não. Ao que tudo indica, sim, é possível. Mas ele aparece em quantidade muito pequena no sangue. Esse artigo de 58 mostrou que não tinham evidências da presença do adenocrome. Inclusive, tentou fazer uma investigação sobre isso, mas falhou. Por que é tão difícil fazer isso? Porque você precisa ter um método para identificar a presença de adenocrome no sangue. E esse método foi questionado em uma resposta a esse artigo aqui, que mostrou que esses métodos minimizavam a presença. Então, o que eles fizeram foi pegar uma quantidade de adenocrome sintetizada em laboratório, colocar no sangue, aplicar o mesmo método aqui que esse artigo de 58 fez e, então, mostrar que a quantidade foi bem menor do que a quantidade que foi injetada. Aí a gente tem aqui um outro artigo, então, que detectou a presença, usando um método mais desenvolvido, de 50 microgramas. O que são 50 microgramas? Esse valor aqui em grama, 0,00005. Como que isso funciona? Se você contar aqui, você vai ver que a gente tem 1, 2, 3, 4 zeros e o 5 aqui. Uma micrograma tem 1 vezes 10 a menos 6 grama. É esse cálculo. Então, a gente tinha 50 microgramas por litro de sangue e, se a gente desse LSD 25 para o paciente, a gente aumentava isso para 164 microgramas. Essa parecia ser a melhor forma de aumentar a concentração de adenocrome no sangue. Ou esse valor aqui em gramas. Isso acontecia duas horas após a administração do LSD e, depois, retornava gradativamente aos níveis normais. Aí, o que eu fiz? Eu usei esses valores. Então, a gente tem 164 microgramas por litro de sangue. Eu considerei que uma pessoa adulta, eliminando aí criança, bebê, tem 5,5 litros de sangue. Nesse pico aqui, a gente tem 0,000902 gramas de adenocrome por pessoa adulta que você drogar com LSD. A densidade do adenocrome, isso você pode encontrar naquela fonte da PubChem, é de 1,4 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Aí, eu deduzi, então, que os ditos 10 centímetros cúbicos, os 10cc que são mencionados aqui, correspondem a 14 gramas de adenocrome. Então, para a gente fazer isso, a gente precisaria drenar. Para conseguir a ampolinha que ele diz que é obtida através de uma única criança, na verdade, precisaria de 15.521 pessoas drogadas com LSD para você obter um único frasco contendo as 14 gramas. Isso não significa que seja impossível por si só. Isso não significa que essa estimativa aqui é uma estimativa idiota que foi tirada, sabe-se lá de onde. Mas, como a gente vai ver no futuro, você não precisa de 10 gramas de adenocrome para produzir efeitos psicológicos. Então, isso aqui diz mais a respeito de quem afirmou que são 10 centímetros cúbicos, tá? Tirei não sei de onde, do que a respeito do adenocrome em si. Ou seja, apesar do adenocrome aí ser uma substância real, e cujos efeitos a gente vai ver na próxima sessão, a produção da forma conspiratória é simplesmente inviável, tá? Por diversas razões que a gente mostrou aqui agora. E a produção da forma sintética é, em contrapartida, muito mais viável em todos os possíveis sentidos. Tá? É legal, você pode produzir isso sem ter nenhum tipo de problema com a lei. A adenocrome não é uma droga ilegal, basta você importar os produtos, trabalhar com eles e sintetizar. Acabou o problema. Você não precisa matar crianças, que são um bom pró quando você vai escolher entre duas possibilidades. E, claro, o rendimento é muito maior. O rendimento que você obtém depois é muito maior. E é justamente por essa razão que você pode comprar adenocrome. Isso mesmo. A gente tem aqui três links nos quais você pode comprar essa substância. É um pouco cara, mas você pode comprar. Tá aqui. A adenocrome tem aqui, inclusive, os presos. 25mg, 100mg, 150mg. Aqui a gente tem a mesma coisa, conforme descrito aqui. E aqui a gente também tem a mesma coisa. E aqui a gente tem um artigo aqui da Vice. Claro, é uma evidência anedótica. Não dá para dizer se esse cara realmente comprou o adenocrome. Ou se ele está simplesmente escrevendo e mentindo. Então, não dá para saber. Mas ele diz aqui que ele fez isso. Ele comprou o adenocrome e experimentou. Quem quiser pode dar uma olhada depois. Aí vem a pergunta que eu acho que você está fazendo agora. A adenocrome é tão fácil de conseguir. Quer dizer, relativamente fácil, mas é uma coisa legal. Você pode obter legalmente. Tem um processo para produzir, etc. Não envolve ter que sacrificar alguém para obter isso efetivamente. O que você obtém é exatamente igual ao que você obteria de um organismo vivo. Então, o que acontece se eu tomar adenocrome? Pois é, a gente não precisa experimentar para saber o resultado. A gente tem estudos que analisaram os efeitos em formas de aplicação diferentes. Em dosagens diferentes. E registraram o que os pacientes relataram. E o que eles observaram dos pacientes. A gente tem aqui um de 56, que administrou a adenocrome de forma intravenosa. E verificou em pacientes que tinham algum tipo de condição psiquiátrica anterior. De determinadas coisas. Um paciente que tinha esquizofrenia paranoide recebeu 50, 60 e 70 miligramas. Ele disse que ele teve alterações na imagem corporal dele mesmo. Então, ele achava que o braço dele estava balançando, enquanto não estava. Já um paciente com esquizofrenia catatônica, com 50 miligramas. Ele parecia estar feliz. Ele deu um semblante de sorriso. Quando foi administrado 60, ele ficou relaxado e tendia a ficar em uma mesma posição. E também, ele tinha uma resposta já reduzida a estímulos externos. Também, um paciente com psicose, transtorno convulsivo e epilepsia recebeu 50 miligramas. Ele ficou relaxado e sonolento. E, apesar disso, ele era facilmente despertado. Nesse caso aqui, eu esqueci de falar. A administração foi feita de forma intravenosa, conforme descrito aqui. Tem outro, então, de 62, que estudou adenocrome sendo administrado em vários tipos de animais. Vai desde pombo até peixe, aranha, rato, gato, camundongo, coelho, cachorro, macaco. Tudo isso está lá. E, na análise do animal, é mais a respeito de se o animal está agitado, se ele está amigável, no caso de um gato. Basicamente isso. Não tem muito o que dizer, porque o animal não fala o que ele está sentindo. Mas o homem tem. Então, em humanos, a gente fez esses estudos, trabalhando com a administração sublingual do anenocrome. E a gente observou algumas coisas. Então, um paciente recebeu 10 miligramas. Ele se mostrou depressivo, irritado. Ele sofreu uma mudança de personalidade. Isso aí durou dois dias após a administração. Aí deram 3 miligramas para um paciente. Ele teve uma reação de ficar vermelho. Passou uma hora e meia. Ele começou a se sentir sozinho. Aí ele passou o resto do dia meio sem noção da passagem do tempo. Não sabendo exatamente que momento a gente estava, quantas horas tinham passado. Na noite, ele teve uma alucinação breve de ter visto um rosto próximo dele. Isso deixou ele ansioso. Na manhã seguinte, ele estava normal. Deram 3 miligramas para outro paciente. Esse cara teve dificuldade de ler e de focar. Ele sentiu a cabeça leve. Sentiu que os objetos longe pareciam que eles estavam muito mais longes. Ele estava eufórico. Não conseguia estimar o tempo. Depois ele ficou mais parado. Ele teve a impressão que as cores eram muito brilhantes e muito vívidas. Em 80 minutos, ele estava muito ativo com movimentos na fala. Passou 5 horas e meia, ele se sentiu normal. Mas durante 24 horas, ele tinha a impressão de que os rostos das pessoas que ele via ao redor pareciam maiores e menores, meio alternadamente. Deve ser uma coisa bem ruim. E os objetos que se moviam ao redor dele. Então, se por exemplo, eu pego essa garrafa e movo aqui. Ele tinha a impressão de que essa garrafa estava aumentando de tamanho muito rapidamente. Claro, quando você aproxima, ele tende a aumentar de tamanho de fato, porque está chegando mais perto. Claro, na impressão. Mas a impressão que ele tinha é que isso estava acontecendo de forma exacerbada. Um outro paciente recebeu 3mg. Ele teve dificuldade para ler. Ele sentia cansado. Ele dizia que a visão dele estava embaçada. Deu 30 minutos. Ele começou a sentir confusão mental, apatia, dificuldade para concentrar. Após 39 minutos, ele teve a impressão que as cortinas estavam cintilando. E pelas próximas 30 horas, ele ficou depressivo. Um outro paciente recebeu 6mg. Ele teve dificuldade em focar. Ele sentiu que as bochechas dele estavam anestesiadas. Ele falhou em estimar o tamanho dos objetos. Então, que tamanho tem essa garrafa? Ele fala 30cm, por exemplo. Ela tem 20, na verdade. Ele se sentiu tonto, como se ele estivesse para desmaiar. Ele perdeu a noção de tempo. E ele também teve a impressão de que os rostos pareciam estar mudando de tamanho. Ele também teve dor de cabeça. Com 6mg, foi dado a um paciente que tinha muita experiência com LSD. Esse paciente viu detalhes mais nítidos. Ele sentiu dor de cabeça. Tinha pessoas em fotos. Essas fotos pareciam maiores, mais vívidas. Você vai ver que isso é comum. Ele podia ler. Esse cara conseguia ler. Mas ele não entendia o que ele estava lendo. Ele perdeu a noção do tempo, como é comum. Você já percebeu. Ele olhou no espelho. Ele se sentiu mais velho. Ele estava relaxado, desinteressado. Depois de uma hora, ele estava depressivo, irritado. Ele foi numa cafeteria. Ele disse que as pessoas pareciam bonequinhos e que ele era superior. Ele se incomodou com a roupa branca da pessoa que estava atendendo ele. Isso está no artigo que eu coloquei aqui. E ele teve a impressão que a música que ele ouvia parecia estar na metade da velocidade. Aí a gente tem um estudo de 54 que agiministrou adenocrome em pacientes humanos de forma subcutânea. Um cara teve 1 miligrama. Ele sentiu dor forte e persistente no local da injeção, mas não tiveram mudanças psicológicas reconhecíveis. Agora, tem um outro cara aqui com 6 miligrama que teve uma experiência totalmente diferente. Ele também sentiu dor. E depois de 10 minutos, o teto parecia estar mudando de cor e mais brilhante. A sala parecia que tinha mudado de uma forma que ele não seria capaz de definir. Ele via pontos no teto. Esses pontos foram se tornando formas parecidas com peixe ou onda. Parecia que ele estava num aquário. Os pesquisadores insistiam para ele contar o que ele estava sentindo, mas isso deixou ele meio irritado. Mostraram um autorretrato de Van Gogh. Isso aqui é a parte que eu falei que vai voltar. E ele tinha a impressão que o Van Gogh estava prestes a sair do papel. Como se o Van Gogh estivesse com raiva para atacar ele. Ele se sentiu bem dentro do laboratório, mas quando ele saiu, ele achou que os corredores estavam meio sinistros. E ele foi levado para casa, por amigos dele, claro. Não vai deixar o cara dirigir depois disso. E ele tinha a impressão que as casas tinham alguma coisa de especial. Por mais que ele não soubesse descrever o que. Apesar de que ele falou isso para os amigos, os amigos falaram, não, essa casa está normal. Aí, esse mesmo cara recebeu 5 miligramas depois. Ele fechava os olhos, ele via padrões, ele tinha a sensação de que tinha alguma coisa muito maravilhosa para ser vista. Mas que de alguma forma ele não conseguia ver. Essa mesma impressão do quadro do Van Gogh aconteceu de novo. Então, tem essa tendência de ver figuras e achar que elas estão vívidas. Ele sentia que ele estava perdendo a noção do mundo ao redor. Uma irmã que ele tinha telefonou. Ele normalmente se sentia feliz com a telefonema da irmã, mas ele não conseguiu sentir nada dessa vez. Tinham pacientes no laboratório dançando. Ele era um apreciador de dança, mas ele também se sentia indiferente. Ele foi para casa, tinha um pedestre atravessando a rua. Claro, ele não estava dirigindo e ele teve a impressão, a gente vai atropelar esse cara. Eles não atropelaram esse cara, mas essa impressão que ele teve não foi seguida de uma preocupação. Será que esse cara vai ser atropelado? Não, ele estava indiferente ao fato de que esse cara poderia ser atropelado. Ele começou a se perguntar se ele era mesmo uma pessoa, se ele era uma pedra ou uma planta. Ele sentia mais interessado nos objetos inanimados do que nas pessoas. Ele também disse que ele não sentia remorso em dizer o que ele realmente pensava. E o tempo parecia não importar. E por fim, a gente tem um estudo. Infelizmente eu não consegui o estudo em si na internet. Mas eu consegui um link que relata o estudo em segunda mão. E ele foi controlado por placebo. Ou seja, se você é um paciente que vai participar do estudo, tem uma possibilidade de você receber um comprimido que não faz nada. Por exemplo, um comprimido com farinha, amido de milho. Você põe na boca achando que é a droga, mas na verdade não é. E você não é informado disso. E você relata as suas experiências pensando que você pode ter recebido o anenocrome ou o placebo. Esse é o único estudo que eu achei controlado por placebo. E trabalhou com 15 pacientes. E aqui está marcado o que esses caras sentiam e a quantidade de pacientes que sentiam. Então, 8 deles sentiam pensamento confuso. Um deles tinha ideias bizarras. 5 tinham desconexão com a realidade. Isso que eu acabei de falar aqui. 2 tinham distúrbios na forma como eles viam o próprio corpo. 2 tinham alucinações táteis. 1 tinha alucinação auditiva. Ninguém tinha uma alucinação visual grande. Mas 3 tiveram alucinações visuais menores. Por exemplo, o negócio do Van Gogh. 5 sentiram euforia. 3 tiveram riso forçado. 5 tiveram comportamento imprevisível. 1 teve comportamento inapropriado. 1 teve desinibição. 1 teve inibição psicomotora. 1 teve negativismo. 1 teve paranoia. E 2 perderam completamente a clareza. Além disso, também, a gente por algum tempo pensou que o adenocrome podia ser uma substância presente no metabolismo dos pacientes esquizofrênicos. Então, ela poderia ser causadora de esquizofrenia. E aí veio a possibilidade de a gente, então, fazer tratamentos de esquizofrenia baseado nisso. Isso não teve tanto sucesso e a gente acabou descartando essa hipótese. Mas, recentemente, nesse artigo aqui, foi descoberto também que o adenocrome é uma produção intermediária no processo de formação da neuromelanina. E isso reviveu toda essa discussão. E o adenocrome, por si só, ele também tem aplicações aqui na coagulação. Então, você pode ser usado para garantir que um paciente que esteja sangrando irá coagular. A famosa casquinha, né? O coágulo que a gente conhece. Agora, em suma, tá? A gente lê os efeitos psicossomáticos, tá? Não tem absolutamente nada aqui de especial. Não tem nada do tipo, essa droga é incrível. Essa droga tem alguma coisa que nenhuma outra droga tem. Não. Os efeitos são bem parecidos com o LSD. Eles não trazem nada de extraordinário. E não tem nenhuma literatura a respeito do vício em adenocrome. Não é uma droga que parece ter nada de especial em relação a ela. Não parece ter nada diferente de alucinógenos como, por exemplo, o LSD. Conforme tá descrito aqui. Inclusive, eu fui no Twitter, não disse que isso aqui era adenocrome. Mandei o print e falei, existe uma droga bem estranha que foi testada e obteve esses resultados aqui. Com qual droga recreativa isso mais se parece? A maioria das pessoas, claro, isso não prova nada. Isso só me serviu de orientação pra pesquisar os efeitos da administração das drogas. Pra ver o que parecia mais e confirmar as ideias. A maioria das pessoas realmente disse LSD. E isso confere. Isso aqui condiz com as experiências ao administrar LSD. Teve gente que zoou, claro. Falou, sei lá, jogar de suporte no Dota. Mas, enfim, LSD. Ou seja, parece uma droga normal. Não tem nada de anormal em relação a isso. Aí vem a pergunta. Tá, não tem nada de anormal do adenocrome. Mas por que então que a literatura disse isso? Por que a literatura aqui disse, lá na ficção, que o adenocrome era extraído de crianças, por exemplo, conforme descrito aqui. Ou que pelo menos é extraído de alguém vivo e assim por diante. Na verdade, eu avancei um pouco mais do que eu deveria. Se você verificar aqui os artigos de jornal, no newspapers. Aliás, você até pode abrir aqui o newspapers e pesquisar por adenocrome, desse jeito aqui. E filtrar. Você vai ver que por mais que a literatura científica era uma coisa muito mais modesta em relação a isso. A forma de informação que o público leigo normalmente tem. Porque o público leigo não lê paper, ainda mais em 1950. O público leigo lê jornal. Aqui a coisa é mais pro alvo de... Existe uma droga chamada adenocrome. E essa droga é bem parecida com o LSD. E essa droga pode funcionar semelhante ao LSD. Pode funcionar pra... Uma questão da esquizofrenia. Enfim, era muito associada com o LSD. Isso aqui, a gente tem clippings, por exemplo, de 1955 antes, 1959 antes também. E basta você pegar aqui os resultados pra você verificar como que esse negócio é descrito. Tem, inclusive, aqui a descrição a respeito do químico da adenocrome. Que é exatamente a descrição daquele artigo de 1937. Ou seja, por mais que na literatura médica o adenocrome não era visto como uma droga que só podia ser retirada de pessoas vivas, de crianças, etc. Escritores bons de ficção podem relacionar essa droga com adrenalina. Porque é fácil, né? É oxidação da adrenalina. E ele pode pensar, tá? A adrenalina, ao contrário das outras drogas recreativas normais, cocaína, maconha e LSD, ela é produzida pelo corpo humano. Então, será que a ideia de uma droga bem cara, que é produzida secretamente só a partir do corpo humano, não é uma boa ideia? De fato foi. Por isso que isso foi feito. Então, o fato desses escritores terem feito isso, reflete uma tendência que existia na literatura leiga, que é essa literatura aqui. Somados, claro, com o que os escritores fazem de ficção, que é criar ficção. Então, basicamente, esse o motivo. Bom, até agora a gente falou a respeito do aspecto psicológico do adenocrome. A gente viu que usar o adenocrome não tem muita diferença de usar o LSD, por exemplo. Mas, será que isso não serve para rejuvenescer? Pois é. Não tem nada na literatura científica a respeito do efeito do adenocrome no processo de rejuvenescimento. Aqui ele está mandando para eu fazer a desgraça da capture porque ele pensa que eu sou um robô. Enfim, não tem nada nem a respeito do envelhecimento propriamente dito, nem a respeito de reverter o processo de células morrendo ou qualquer outra relação do tipo. Isso é o que a literatura científica diz. A gente tem aqui uma evidência anedótica, que não é exatamente o que a gente espera de uma literatura científica. Então, tomem isso com cautela. Isso aqui diz, inclusive, o tipo de coisa que eu poderia cantar como vitória. Diz aqui que o adenocrome é prejudicial para o coração. Por quê? Porque ele contribui para causar dano muscular e para descompasso no ritmo cardíaco. Por que eu não estou dizendo, está vendo, é tudo mentira, adenocrome é pior, você vai acabar reduzindo a expectativa de vida? Porque eu não tenho certeza. A informação aqui é uma informação anedótica, é um texto de um médico, mas não é baseado em artigo científico, não é baseado em estudo in vitro, em vivo, nem nada do tipo. Então, eu levaria isso aqui com cautela. Agora, quanto ao sangue propriamente dito, apesar de isso ser tema na cultura popular, vampiro, etc., a gente tem muito pouca coisa a respeito de sangue no processo de reverter o envelhecimento. Mas a gente tem algumas coisas, tá? Nesse artigo aqui, a gente tem o detalhe de que, se nós pegarmos células de ratos mais jovens e transferirmos para os ratos mais novos, nós conseguimos reverter alguns processos que são associados ao envelhecimento. O rato não vive para sempre, não. Mas alguns processos que são associados a isso, acabam sendo revertidos. Aqui, a gente tem um artigo que diz que a mesma coisa pode ser atingida pegando plasma, pegando proteínas do cordão umbilical humano e transferindo isso para ratos mais velhos. Aqui, a gente tem um artigo que é exatamente um artigo científico. É mais um artigo meio que relatando um processo de pesquisa entre vários temas, etc. Mas menciona aqui que o sangue dos ratos mais jovens em ratos mais velhos podem ter diversos efeitos. Por exemplo, no coração, efeitos positivos, claro. Na coluna espinhal, no pâncreas, no cérebro, nos neurônios, no fígado e assim por diante. Agora, vem a pergunta. Isso significa, então, que se eu me banhar em sangue, se eu tomar sangue, se eu fazer a transfusão de sangue, eu vou conseguir viver para sempre, eu vou conseguir prolongar minha expectativa de vida? Olha, a resposta é provavelmente não. Quase certeza que não. Por quê? Em primeiro lugar, nenhuma disso aqui envolve se banhar em sangue, beber sangue ou qualquer sangue desse tipo. Isso aqui é sobre transfusões realizadas. E, além disso, tem muitas outras práticas que são muito mais acessíveis, tá? Tanto práticas médicas, que podem envolver tratamentos experimentais, quanto práticas comuns, tipo, tem uma vida saudável, não fume, etc., que realmente contribuem, são muito mais seguras para aumentar sua expectativa de vida do que simplesmente beber sangue e realizar transfusão. E realizar transfusão não é exatamente o tipo de coisa que você faz toda hora, não é o tipo de coisa que é super segura, tem doenças que são transmitidas pelo sangue. Então, fazer transfusão de sangue baseado em estudos feitos com ratos, que nem são tão gritantes assim, na expectativa de você viver mais, não me parece exatamente uma boa ideia. Aí vem a pergunta, tá, o ato de beber sangue não ajuda em nada, em combater o envelhecimento, parece não ter benefício. Então, por que tem uma galera que bebe sangue? De fato, tem uma galera que bebe sangue, isso é chamado de vampirismo clínico, você pode ler aqui, inclusive, pesquisando, tem uma extensa literatura a respeito de casos do tipo. Isso normalmente não acontece porque as pessoas querem viver para sempre nesse sentido, mas sim porque, além dela beber sangue, ela também possui um quadro de esquizofrenia, um transtorno de personalidade, uma psicose ou um estresse pós-traumático. A gente tem até aqui um artigo a respeito de um casal que tinha o hábito de se cortar e tomar sangue quando eles tinham sexo. E tem, inclusive, aqui um caso de uma parafilia, né, porque beber sangue também pode ser uma parafilia, que foi tratada, conforme pode ser descrito aqui. Quem quiser pode dar uma olhada depois. Aí vem a pergunta, tá, o adenocrome não faz rejuvenescer, então por que tem celebridade que parece que não envelhece, ou parece que não morre? Por que exatamente isso acontece? Tem aqui uma questão que é, as celebridades normalmente são abastadas, tá, elas têm muita grana. E não é nenhum segredo que se você tem muita grana, você tende a viver mais. Tem, inclusive, aqui um gráfico que demonstra esse tipo de coisa. Homens tendem a viver menos que mulheres, por diversas razões, mas, de fato, quanto maior a sua renda, maior a sua expectativa de vida. Por quê? Porque com muita renda você faz ritual satânico. Não. Porque com muita renda você tem acesso a melhores condições de vida, em primeiro lugar, tá? Um bairro melhor, saneamento básico, alimento melhor, um plano de saúde. Você pode fazer consulta de rotina com mais frequência. Então você pode ir no médico saudável, porque você só quer ver se está tudo bem. E com isso você pode acabar detectando um problema em estágio inicial, do tipo, ah, detectei esse câncer aqui, ele está bem pequenininho. Se você não tivesse feito essa consulta, a gente não saberia. Você só teria sintoma depois, quando o câncer estaria muito pior e você provavelmente acabaria morrendo. E também, claro, você tem condição de pagar por tratamentos e por exames mais caros. Então, dinheiro permite que você vive mais. Mas, basicamente, essa é a relação. Se você tira a conclusão que celebridades vivem mais, logo elas fazem rituais satânicos com droga secreta que permite rejuvenescer, ou você está sendo desonesto, ou você precisa de alguma ajuda psiquiátrica. Agora tá, as celebridades têm aqui uma compilação de pessoas que têm olhos roxos, desse jeito aqui. Inclusive as pessoas perguntam, tá, quem está socando essa galera? Por que essa galera está toda com o olho roxo? E por que exatamente isso está acontecendo? E por que isso acontece no olho esquerdo? Será que é um ritual? Será que é um indício de que as pessoas estão usando adenocrome? Enfim, primeiro eu me perguntei, adenocrome realmente causa isso? Se eu usar adenocrome, isso vai acontecer comigo? Resposta, não. Apesar de que se você só ler a matéria, você conclui que sim. Por quê? Inclusive eu tinha dito lá atrás que adrenalina pode ser usada para tratar glaucoma. Você pode pingar gotinhas de adrenalina no olho e isso pode ajudar. Agora, adrenalina oxida e com o tempo isso se torna adenocrome. E isso acaba acumulando no olho. Só que o acúmulo de adenocrome no olho é bem diferente disso aqui. Isso é acúmulo de adenocrome no olho. Esse pontinho aqui, esse acúmulo aqui, isso aqui e isso aqui. Não tem absolutamente nada a ver com essas manchas que parecem mesmo hematomas em volta do olho. O que adenocrome faz se você pingar adrenalina no olho que vai oxidar e virar adenocrome é isso aqui. Nenhuma das celebridades aqui da listinha tem isso aqui. Aí a minha pergunta, por que as celebridades afinal de contas tem isso aqui? A resposta é pergunte para elas. Ou pergunte para o Google, que foi o que eu fiz. Como que você pergunta para o Google? Você faz uma busca reversa se você não sabe o nome. Então, eu, por exemplo, não tinha a mínima ideia de quem era, deixa eu achar um cara, de quem era esse maluco aqui. Não tinha a mínima ideia de quem ele era. Aqui eu sabia que era Kanye West, Robert Downey, o Papa, evidentemente. Essa aqui também não tinha a mínima ideia de quem que era. Esse aqui eu sabia e etc. Aí você vai obter o nome da pessoa e você pesquisa o nome da pessoa seguido de Black Eye. Aí você vai achar ou um vídeo que prova como ela obteve isso aí. Ou você vai achar um depoimento que explica como ela obteve isso aí. Eu fiz uma tabelinha aqui dizendo o cara caso. Alguns são hilários, outros são criminosos. O do Kanye West, em primeiro lugar, é falso. Isso aqui é produto de manipulação digital. O que os caras fizeram foi pegar essa cena aqui do Kanye West, dá para ver, mesma roupa, tal, olho normal, inverter e pintar o olho de roxo. Essa foi a única que eu achei que realmente foi falsa. Agora, as demais, o Richard Branson, por exemplo, foi um acidente de bike, que é esse cara aqui. Ele ficou bem feio depois do acidente, tá? Isso aqui ele já recuperado até. O Papa Francisco, ele estava numa viagem, o Papa Móvel, que é o carrinho dele, freou bruscamente e ele bateu essa região aqui. O Felipe, esse cara aqui, ao que parece, são problemas de saúde recorrentes, tá? Ele frequentemente aparece com esse tipo de coisa, além de vários outros problemas. Algumas pessoas não tinham informação, tá? Esse maluco aqui e esse cara aqui, o Robert Downey, não tinha detalhe. Ele não se pronunciou porque exatamente ele apareceu com o olho roxo. O Adam Sandler, ele conseguiu o olho roxo enquanto ele jogava um jogo de argolas. A Madonna, que eu não tinha a mínima ideia de que era a Madonna, como está detalhado aí. Quem disse para mim foi o Troy e o Springer lá no Discord. Ao que parece, são procedimentos repetitivos e meio estranhos, meio duvidosos, que ela faz para cuidar da pele. Isso acaba tendo essa consequência. O George Bush, um dos netos dele, atingiu uma bola de neve nele. Robert Downey, como eu disse, sem informação. A Elizabeth Hurley, que é essa garota aqui. Na verdade, isso é maquiagem, porque ela fazia parte de uma série e ela usou essa maquiagem em um dos episódios da série. O Harry Hayes, na verdade, foi um acidente na academia, usando uma tira de exercício, quase deixou ele cego. O Boy George foi uma maquiagem que ele simplesmente fez para chamar a atenção. Esse cara aqui, ele inclusive depois disse que ele chamou a atenção mais que qualquer um dos premiados, da premiação que ele foi usando nessa maquiagem. E o Pérez Hilton foi socado na cara pelo gerente da turnê do Black Eyed Pears. O nome da banda é um tanto irônico para o que aconteceu. Agora, em suma, a maioria desses casos tem um motivo justificado. Alguns têm evidências pictográficas, tem uma imagem, um deles é falso. E, lembrando, nenhuma celebridade tem obrigação de justificar por que ela apareceu com um olho roxo. E por que todos os olhos, e por que todos são no olho esquerdo? Aqui está direito, por acaso, mas todos são no olho esquerdo. Na verdade, não é que todos são no olho esquerdo. Na verdade, aqui tem pessoas que se machucam no olho esquerdo e no olho direito. Às vezes, a mesma pessoa se machuca em ocasiões diferentes, em olhos diferentes. E o que você fez foi pegar somente imagens de pessoas que se machucaram no olho esquerdo. Então, a resposta para essa pergunta é, por que você só escolheu pessoas que se machucaram no olho esquerdo e você ignorou celebridades que se machucaram no olho direito, por que isso não contribui para o que você quer propagar? Agora, vale lembrar também, machucado no olho é comum e acontece com qualquer tipo de pessoa. Celebridade ou pessoas comuns, tipo eu. No ensino médio, uma vez, um amigo achou que era uma boa ideia jogar um caderninho na minha cara. Ele pegou aqui e eu fiquei com um machucado aqui por um tempo. Eu não lembro se eu fiz para merecer isso aí ou não, mas aconteceu. Então, sim, as pessoas se machucam, isso acontece. Pessoas podem cair da cama e se machucar, elas podem se envolver numa briga, elas podem, por acaso, fazer uma bolada no olho. Acontece, tá? Não significa nada. Celebridades não são imunes. É esse tipo de coisa que acontece conosco. Aí vem a pergunta, tá? Tem relatos, né? O que você faz com os relatos? A gente analisa eles. Um relato sem evidência é uma dedota, tá? Não tem o que a gente fazer com ele, porque qualquer pessoa pode mentir e dizer que é verdade, tá? Mas é uma mentira. E mesmo na entrevista, você dizer que parece real é meio que uma ofensa às pessoas que são atrizes e atores que fazem o trabalho delas. Então, sim, as pessoas sabem atuar. Isso pode acontecer. Agora, tem alguns que a gente pode analisar. Por exemplo, do que o Ken Reeves teria testemunhado duas crianças na geladeira, né? Na verdade, isso é falso. Basta você verificar aqui o trabalho é todo do Snopes. Você vai ver que isso surgiu em sites que propagam esse tipo de besteira, esse tipo de teoria da conspiração, e que não tem nenhuma entrevista em nenhum lugar no qual o Ken Reeves realmente fala isso. Ah, não gostou? Beleza, manda a entrevista. Manda o Ken Reeves falando isso. Tá tudo resolvido. A gente tem, então, o caso da Linda Wingant, que é essa moça aqui. Essa moça é mostrada, essa aqui, naquele vídeo que eu mostrei lá no comecinho a respeito do vídeo que basicamente repropagou essa teoria da conspiração. Eu até salvei ela aqui, essa moça aqui, e ela diz que esse tipo de coisa acontece. Ela diz que as pessoas fazem esse tipo de ritual, extraem adenocrome, etc. Aí eu fui ler a respeito dela, além da entrevista. Eu descobri que ela está dentro de um caso bem conturbado. Basicamente, ela se casou com um cara chamado Tom. Esse Tom já tinha um filho, e junto com o Tom, ela teve outro filho. Só que eles se divorciaram. E a custódia das crianças entrou numa disputa. Ela, então, procurou um psiquiatra, obteve um atestado de que as duas crianças tinham sido vítimas de abuso sexual em rituais satânicos feitos pelo Tom. E, com isso, ela entrou na justiça. Usou esse argumento para a custódia das crianças. O Tom acabou sendo preso, saiu afiançado, e essa história se alastrou por anos. Teve audiências, teve disputas, tiveram versões, e, inclusive, a Linda desapareceu com as crianças por uma época. Ela sequestrou as crianças. Foi basicamente isso. Com isso, acabou se concluindo que o Tom era inocente, e que a Linda tinha forçado os filhos a fazerem relatos falsos. Eu não tenho tanta certeza desse veredito. Digo que eu não tenho, porque a pessoa que detalhou isso aqui, que é uma pessoa que trabalha com divórcios em Connecticut, disse que seria legal fazer mais umas análises a respeito disso, revirar as evidências, etc. Então, não dá para dizer realmente se o Tom era inocente ou não. Mas o veredito final foi, Tom é inocente, a Linda teve seus bens confiscados para indenizar o Tom, e para, inclusive, ficar com parte da partilha do divórcio, porque ela tinha desaparecido. E, no momento, também ela está desaparecida. Inclusive, o filho dele, o filho dela, perdão, gostaria de reencontrar a Linda depois disso. Então, nesse caso, a gente não tem exatamente um tema que foi encoberto pelas autoridades, etc. E nem que necessariamente envolve a elite. Envolve o Tom, que é o marido dela, ex-marido dela, e que foi prontamente investigado, conforme tudo detalha aqui. A gente tem também uma moça chamada Fiora Burnett. Essa Fiora Burnett, ela alega que ela testemunhou diversos casos de abuso infantil, de casos de rituais satânicos, de casos de assassinato, de tortura, de estupro, etc. Qual que é a questão com ela aqui? Ela insiste que ela testemunhou isso, ela dá as informações, mas, conforme é detalhado aqui nessa matéria da ABC, isso é australiano, ela é australiana, tudo o que ela alegou que aconteceu não parece ter base na vida real. Então, ela fala que tal dia oito crianças foram desaparecidas. Isso não aconteceu, não tem evidências jornalísticas que isso aconteceu. E ela apresentou as evidências para a polícia, ela diz que a polícia negligencia isso, mas a polícia, por outro lado, diz que ela investiga e não encontra. Agora aí que tá, se a polícia encobre, isso vai ser observado, mas se ela apresenta paranoias que não são reais, isso também vai ser observado. Então, você não pode afirmar que o fato da polícia dizer que não tem nada indica que a polícia está encobrindo. Pode ser simplesmente que realmente não tenha nada, pode ser que sejam paranoias dela. Existem vários casos em que esse tipo de coisa acontece. Então, ela tem que apresentar evidências. Para você prosseguir com esse tipo de coisa, você precisa de uma evidência. Teve também, tá, isso aqui é cômico, as pessoas às vezes não gostam que eu fico com um deboche, mas é difícil não debochar, às vezes, no qual teria um filme na Deep Web que mostra a Hillary, Hillary Clinton, estuprando e mutilando crianças. Aí tá, isso o Snopes viu também, eu descobri que isso existia hoje, foram investigar, né. O filme, claro, não tinha sido publicado, mas tinha sido publicada uma primeira cena, aqui, que mostraria uma mulher mascarada, fazendo assim o silêncio. Aí descobriram que, na verdade, a mulher mascarada é a dona de um restaurante. Tá aqui, ela é a dona de um restaurante, e ela não tem absolutamente nada a ver com Hillary, com pedofilia, com Deep Web, com nada do tipo. Ela é simplesmente a dona de um restaurante, e ela tem uma foto mascarada, fazendo assim, com uma colher e um garfo atrás dela. Tá aqui, exatamente a mesma cena. E também, claro, a gente tem pessoas que alegam as coisas, mas elas não provam. A gente tem um cara chamado Robert David Steele, que é especialista em segurança da informação, e as fontes dizem, apesar de não ter um currículo oficial, que ele já trabalhou pra CIA. Ele afirma que o adenocrome é real. Agora, claro, ele fazer essas coisas não significa que ele tá mentindo. Todo desmentificando significa que ele tá mentindo. Mas ele também afirma, por exemplo, sem provar, que a NASA tem uma colônia de escravos sexuais crianças em Marte, conforme descrito aqui. E que a Hillary quer legalizar pedofilia e zoofilia. Essas informações aqui. A mesma prova que ele dá pra adenocrome é a mesma que ele dá pra essas duas coisas que são absurdas. Pois é, moral da história. Quando você apresenta um relato, um relato é uma evidência anedótica. A gente pode ler o seu relato, a gente pode tentar verificar, mas, em última instância, cabe a você apresentar as provas. Se você não apresenta provas, não tem muito o que a gente fazer em cima disso, porque você pode estar mentindo. Aí você deve estar pensando, tá, túneis do inferno, né? Teve aquele caso dos túneis do inferno que você talvez tenha recebido no WhatsApp, você talvez tenha se assustado, sumostamente o Trump teria desmantelado um esquema de túneis no qual crianças eram extraídas do adenocrome, torturadas, etc. E que tinha algumas fontes de 35 mil crianças, outras de 100 mil e assim por diante. Todo o crédito aqui vai pra Reuters e pro Efarsas, que fizeram esse trabalho antes de mim. Eu só tô preenchendo aqui pra ser exibido no vídeo, porque certamente alguém vai perguntar. O que a investigação desses dois caras aqui concluiu? Em primeiro lugar, eles pegaram análises que foram feitas no Canadá e chegaram à conclusão que, na verdade, isso surgiu em sites de conspiração. Esses sites de conspiração não apresentaram nenhuma prova. Mais uma vez, você planta uma notícia, você escreve um texto, mas você não dá nenhuma evidência. Ou melhor, você dá algumas evidências que são falsas. Então, por exemplo, eu tinha fotografia lá do local dos túneis. Esse aqui. Na verdade, isso é realmente Nova York, tá, o túnel seria em Nova York, mas isso é um hospital de campanha pra atender as vítimas da Covid. Nada a ver com criança, etc. Tem fotografias que eu não vou mostrar de jeito nenhum, tá, mas seria uma de crianças mortas em fileira. Isso, na verdade, são crianças vítimas de um ataque químico na Síria. E um outro é uma criança embrulhada no papelão. Isso, na verdade, é uma garota de 9 anos que foi assassinada no Nepal e que o culpado já foi até condenado à morte. Eu acho, claro, o fato de você pegar a fotografia de crianças que morreram em outras circunstâncias mostra a índole que você tem em criar esse tipo de notícia falsa. Legal. Aí você deve estar pensando, tá, conspiração do adenocrômio é falsa, aprovou, beleza. Mas desaparece criança pra cacete, né? Onde exatamente essas crianças estão? Isso vem aqui, aquele argumento, né, que usou lá. Se eu não sei onde essas crianças estão, então ninguém mais sabe. Só que isso é mentira, outras pessoas sabem. Você pode ler aqui, hein, a respeito das estatísticas em crianças desaparecidas. Na verdade, 45% delas ou fogem de casa ou são expulsas de casa. 43% acabam desaparecendo porque elas comunicaram um plano errado para os pais ou entenderam um plano errado. Tipo, vai lá, a criança vai em outro lugar e dá problema. 8% se perderam ou se machucaram e com isso não conseguiram chegar em casa. 7% foram sequestradas, mas foram sequestradas por membros da própria família, como o caso ali da Linda. E 2% realmente são sequestradas por pessoas que são terceiros, que não fazem parte da família. Agora, dessas crianças que são sequestradas por terceiros, aqui não, aqui a gente tem outros destinos, principalmente. Normalmente, que são sequestradas por membros da família são levadas para outro lugar, por briga de custódia, etc. Mas desses abduzidos, abduzidos não, abducted, acaba pensando, mas é sequestrado. Normalmente, o destino é trabalho infantil, prostituição infantil, abuso sexual ou tráfico de órgãos. Essas são explicações comuns, são explicações que não envolvem adenocrome, são explicações reais. E vale lembrar também que reportar o desaparecimento de alguém, achar essa pessoa morta ou não encontrar essa pessoa é bem diferente. A estatística aqui aponta que uma em cada 10 mil crianças desaparecidas são realmente encontradas mortas. Mas, entre as abduções de terceiro, claro, as abduções de terceiro são uma pequena parte, mas entre elas a coisa é muito mais trágica porque 20% são encontradas mortas depois. Aí agora, tem um argumento que uma página no Facebook chamada Brasil News publicou, dizendo aqui, abriu sem querer, que o adenocrome e tal, ele descreve e ele diz aqui, que é um composto que devido a grande quantidade de adrenalina a carne fica mais saborosa. Eu não como carne. Não é por causa de animal, religião, nada. Eu não gosto de carne. E eu sei que isso é mentira. Para você ver o nível desse negócio. Porque é exatamente o contrário. Se você abate um animal e esse animal está estressado, tem consciência que ele está morrendo, ele luta para não morrer, o que vai acontecer é a carne vai ser pior. As pessoas que gostam de carne, para mim, carne boa é paradoxo, porque nenhuma carne é boa para mim, mas as pessoas que gostam dizem que a carne tem um gosto pior e mais ainda. A carne fica mais dura, fica com uma textura pior. Em suma, fica de um jeito pior quando o animal é abatido de uma forma estressante. Por isso que hoje em dia a gente tenta abater os animais de forma que seja uma morte rápida e imperceptível. Ela não tem a consciência de que ele está morrendo. Com isso, a gente pode chegar nas conclusões. Assim, a teoria da conspiração sobre o adenocrome é infundada porque, em primeiro lugar, o adenocrome real é bem diferente do adenocrome lá da conspiração. Então, o adenocrome é um composto real, ele é produzido pela oxidação da adrenalina, perdão aqui, glândula adrenal, estou com sono quando terminei isso, e ele é conhecido desde 1937. O adenocrome pode ser sintetizado em laboratório, é um processo mais viável em todos os possíveis aspectos, frente à forma de obtenção que a teoria da conspiração afirma. Você não precisa sacrificar a criança para obter adenocrome e você pode até comprar o adenocrome. O adenocrome não é encontrado na glândula pineal ou na glândula adrenal, mas sim no sangue, talvez no miocárdio, conforme aquele livro afirma. Então, se você colocar na glândula pineal, você não vai obter nada. Na glândula adrenal, você vai obter adrenalina. A quantidade de adenocrome presente no corpo inviabiliza a extração dele dessa forma para qualquer tipo de uso. O adenocrome produz efeitos psicológicos semelhantes ao LSD e não tem registro na literatura de nenhum tipo de ação exorbitante, especial, fantástica, nada do tipo. É uma droga medíocre, semelhante ao LSD. Beber sangue não promove rejuvenescimento. O adenocrome não serve para isso e no máximo transfusão de sangue entre ratos mais jovens para mais velhos podem reverter processos de envelhecimento. Mas a gente não tem prova nem evidência de que isso é feito em humanos e nem de que isso funciona em humanos e se você quer retardar o seu envelhecimento, tem jeitos mais seguros de fazer isso. A conspiração normalmente, como quase toda conspiração, usa argumentos infundados. O tratamento que é dado ao adenocrome na conspiração contradiz todo o conhecimento científico que a gente tem sobre ele que é público. Os olhos roxos em celebridades são explicados por coisas mais mundanas. Bola de neve, colisão com papamóvel, jogo de argola, etc. Os olhos roxos que são provocados pela acumulação de adenocrome são apenas estruturas globulares no interior do olho, dentro do olho e não fora dele. Não parece um hematoma, não. São pontinhos ou aglomerações dependendo de quanto a adenocrome tiver dentro do olho. Túnel do inferno nunca existiu. A razão pela qual você não vê ninguém na mídia falar sobre tudo do inferno é porque não existiu. Não porque é secreto. As crianças desaparecidas têm destinos conhecidos que são explicados por fatores mais mundanos, mais conhecidos e às vezes realmente trágicos. E claro, a carne não fica mais saborosa com a adrenalina. Exatamente o contrário. E a conspiração, claro, tem origem e disseminadores duvidosos. Ela surgiu a partir de obras de ficção que surgiram a partir de uma noção de certa forma errada a respeito da substância. O próprio livro de 71 afirmava que você tinha que extrair a glândula adrenal, isso não faz sentido. Os disseminadores defendem algumas coisas mais duvidosas que isso, eles não apresentam provas e outros que apresentaram relatos tiveram essas versões postas em cheque quando foram feitas as investigações posteriores. Esse foi o vídeo, valeu por você, que eu assisti, um breve gente se vê. Falou.